Olá, bom, como vocês estão? Sou feliz de estar aqui novamente pra falar de quê? De vida cristã e criatividade. Criatividade de uma perspectiva cristã. Cristianismo a partir de uma perspectiva criativa. Ao longo de toda a nossa história cristã, nós nos permitimos ser analisados pela cultura. O cristianismo é um movimento que é praticamente uma peça antropológica. A gente é dissecado e pensado e estudado e etc. A nossa fé, que é verdadeira e real, ela é encaixada junto com outras tantas fés. Ok, o cristianismo também é um fenômeno antropológico. Mas se a gente é analisado desse ponto de vista, e se a nossa fé é tão dissecada desse ponto, por que a gente não pode fazer um movimento contrário? De olhar para as peças da cultura e analisá-las também da nossa perspectiva. A gente não vê cristãos olhando para a cultura e mantendo sua fé, tá? Eu vou chamar aqui de núcleo duro, mantendo o núcleo duro da sua fé. A solidez de um coração que ama Jesus, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. A gente olhar para as peças culturais e a gente entendê-las a partir da nossa perspectiva cristã, certo? Cara, eu sou um criativo. Eu vivo criando e tendo ideias e trabalho com design gráfico, trabalho com motion graphics e edição de vídeo. Isso faz parte da minha identidade. Quando vou falar do evangelho, eu tendo a falar do evangelho sempre descolado da cultura. E isso não funciona para mim. Eu sinto falta de um cristianismo inserido na cultura sem ser a idólatra dela. Porque esse nosso isolamento cultural demonstra o medo que a gente tem de que a cultura influencie tanto a gente, que a gente perca a identidade cristã. A gente não fala do Bruno, certo? A gente não fala do Bruno. Com essa frase, eu antecipo o que eu quero fazer aqui. Eu quero falar do filme Encanto da Disney e os seus personagens. Não espere de mim, porque se você assiste meu canal já tem algum tempo, você sabe que eu sou assim. Não espere de mim que as análises sejam superficiais e que eu consiga em um vídeo cobrir todos os aspectos do filme. Eu não faço isso. Eu tendo a ser lento e profundo demais em tudo que eu faço. Essa é a minha característica. Eu poderia fazer um review aqui, rapidão e analisando. Encanto, tal, 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 tal. Mas não, eu não vou fazer isso. Não consigo ser desse jeito. Pra mim, cada coisa fala tanto e há tanto a se dizer sobre cada uma das pequenas peças. A cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão que naturalmente é dotada de profundidade. A gente fica profundo demais quando é cristão. Quando é cristão sério, tá? Quando é cristão sério. Muitos cristãos são superficiais e tendem a dar respostas fáceis, ou buscar respostas fáceis pra questões muito complexas. Talvez eu seja o tipo contrário, que dá respostas complexas demais. Talvez eu tenha passado do ponto. Mas fazer o quê? Deus fez a gente diferente e foi assim que ele me fez. Quando ele foi fazer, ele falou assim, pitadinha aqui de complexidade. Pitadinha aqui de autoconflito. Pitadinha aqui de autoanálise. Ele trouxe um caminhão de cada uma dessas coisas e botou dentro da massa. Sinto muito. Se isso não te agrada, eu sinto muito, mas eu não consigo ser diferente. E então, eu vou falar de personagens do filme Encanto. E a partir dos personagens, eu vou trazer metáforas pra nossa relação de igreja. Porque Encanto não é um filme sobre igreja, é um filme sobre família. Mas, igreja é a família de Deus. E é a nossa família também. Então, praticamente todos os filmes que falam de família vão trazer lições preciosas e que a gente encontra paralelos na escritura. E eu acho muito legal fazer esse exercício de olhar pra cultura da perspectiva cristã. Isso vai exigir que eu traga spoilers e conte coisas do roteiro e que as coisas saiam um pouco desconexas, às vezes. Mas, vamos junto nessa análise. E pode ser um exercício legal. Então, pelos próximos vídeos, eu queria falar um pouco dos personagens de Encanto. E sobre como esses personagens demonstram diferentes posições e posturas que a gente tem dentro da igreja. Talvez seja como se eu estivesse fazendo de novo aquela série Dois Tempos, que eu interrompi. Só que é a partir de uma peça cultural. E é uma peça cultural que todo mundo assistiu. Eu não conheço ninguém que não tenha assistido Encanto. Então, não vou me importar tanto com spoilers. Porque você assistiu Encanto. Se você não assistiu Encanto, vale a pena demais. É um filme muito bonito. Talvez você não precise fazer como os meus filhos, que assistem Encanto repetidas vezes ao longo da semana. Caramba, a animação mexe demais comigo. Animação, música, dança, arte e história de família. Não tinha como não quebrar alguma coisa aqui dentro. E talvez você esteja se perguntando por que eu coloquei dança nessa lista. Porque é um fenômeno interessante no que diz respeito ao David Mesquita. E ele se emociona demais com expressões culturais de dança. De expressão corporal. Demais. Teatro, dança. Cara, mexe demais comigo. Então, musicais são uma coisa que eu evito assistir. Porque geralmente me bagunçam a cabeça. O primeiro personagem que eu gostaria de falar. Que talvez é o que eu me identifico mais. Não faça tanto sentido numa linha narrativa começar por ele. Inclusive a gente não fala desse personagem. A gente não fala do Bruno. Ok? A gente não fala do Bruno. Mas nesse vídeo eu vou falar do Bruno. O Bruno é um personagem com quem eu me identifico muito. Porque eu sou o agorento. Eu sou a pessoa que traz as más notícias. Que faz as más análises. E que olha para os problemas. Que consegue ver que um agora gera um depois. Então eu me sinto muito profeta do caos. Que olha para as questões e fala assim. Olha, a gente está trabalhando assim agora. Lá no futuro vai ter essa e essa e essa dificuldade. Quando você é o Bruno. Ou seja, quando você é o profeta do caos. Quando você é o Jeremias. Inclusive, biblicamente. Jeremias é um profeta associado a esse. Como é que eu vou dizer? Esse arquétipo do profeta funesto. É o cara que está sempre falando que as coisas vão dar errado. Porque ele efetivamente sabe que vai dar. E Deus lhe revelou isso. Só que está tudo funcionando. E quando está tudo funcionando. Ninguém quer ouvir profecias de que vai dar errado. É o caso da família Madrigal. Percebe-se que há fraquezas. A própria abuela. E ela é uma personagem fantástica. A gente vai ter que conversar depois. Nós falamos da vózinha. Essa personagem. Ela percebe que há uma diminuição no milagre. Mas ela não quer falar sobre isso. Quer que todo mundo fique bem. E que tudo dê certo. Porque ela tem esperança de que o milagre seja sustentável. E que ele gere novos descendentes. E que a coisa se perpetue. Sem que os problemas sejam tratados. O Bruno não consegue ser assim. E ele começa a acreditar. Que o problema é causado por ele. Mas também todo mundo fala disso o tempo todo. As pessoas atribuem ao profeta o cumprimento da profecia. Ele fala que uma pessoa vai ficar careca. A pessoa fica careca. Ele fala que a pessoa vai engordar. A pessoa engorda. E é curioso que tem ali uma profecia condicional. Parece que se algo for feito. Isso é revertido. Se não for feito. As coisas vão acontecer. Basta você ler Isaías e ler Jeremias. Você vai perceber que as profecias bíblicas. Às vezes tem esse caráter. Olha. Se vocês não se arrependerem. As coisas vão acontecer. Se vocês se arrependerem. O Senhor perdoa. É muito curioso realmente. Que haja uma relação. De tempo e eternidade. Em que a profecia. Ela anuncia o que vai acontecer. Mas ela antecipa. Que isso pode ser anulado. Não que o juízo de Deus. Ou a queda da casa. Na metáfora do encanto. Possa ser revertido. Não. O juízo de Deus é inevitável. E as coisas efetivamente vão a pique. Vão naufragar. Vão quebrar. Estruturas grandes vão sofrer. E vão ser prejudicadas. E o reino de Israel vai cair. E tudo vai acontecer. Como Deus diz que vai acontecer. Mas. A presença condicional. Do arrependimento. Permite que. Pessoas. Dentro do povo. Mudem de postura. Afim de que elas sejam salvas. Se a profecia. Fosse rígida. Todos vão ser destruídos. E não haverá salvação. Deus teria que cumprir a profecia. Conforme ele anunciou. Essa mensagem. Não incluiria redenção alguma. Como Deus diz. Eu reverto o juízo. Se vocês se arrependerem. Abre-se uma porta. Para que. Pessoas. Que individualmente. Tenham optado. Por receber. Essa salvação de Deus. Através do arrependimento. Elas consigam. Permanecer. Dentro da profecia. Então é a soberania de Deus. Que diz. Haverá uma catástrofe. Permitindo. Uma saída. Para a própria catástrofe. Dentro do tempo. Eu reverto. Se vocês se arrependerem. E aí. Pode ser que a massa. De pessoas. Caminhe. Para a catástrofe. Mas. Um grupo. Abraça o arrependimento. E pela porta aberta. Pela própria profecia. Consegue ser livre do juízo. Isso não é incrível. É aquele momento. Em que o Bruno olha para o desenho. E vê a Mirabel. Com a casa. Rachada. E não rachada. É tipo uma profecia de Schrodinger. De Schrodinger. Eu acho que a pronúncia é mais ou menos maluca. Mas eu vou falar Schrodinger mesmo. Você. Olha para ela. E ela aconteceu. E não aconteceu. Ao mesmo tempo. O juízo de Deus. Está sobre as estruturas. O juízo de Deus. Está sobre o mundo. Sobre os países. Sobre os governantes. Sobre a cidade. Sobre as igrejas. E ele diz. As estruturas criadas. Para resistir ao meu juízo. Vão fracassar. O meu juízo. Está decretado. Porém. Para aqueles que se arrependerem. Existe uma salvação. E aí. A profecia se cumpre. Tanto para aqueles. Que foram esmagados pelo juízo. Quanto para aqueles. Que foram salvos dele. Como isso é maravilhoso. E sim. A gente tem que falar do Bruno. Porque se a gente falar do Bruno. A gente permita que surja. A Mirabel. A gente tem que falar. Do profeta do caos. A gente tem que falar. Dos muitos Jeremias. Que Deus tem colocado. Nesse tempo. Para olhar para a igreja. E perceber. Que. Boa parte. Das soluções. Que a gente tem dado. Para os problemas. Das muitas igrejas. São soluções cosméticas. São soluções. De aparência. São soluções. Que a resolução. Delas. É temporária. Na minha casa. Aqui. Se eu passar a massa corrida. Na rachadura. E pintar. A rachadura. Ficará invisível. Mas uma rachadura. Pode demonstrar. Um problema estrutural. Pode demonstrar. Um problema. De infiltração. De solo. Acomodando. Etc. 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 Então uma rachadura. Não é um fim em si mesmo. A rachadura. É um sintoma. Aquele que vê a rachadura. Ele. Muitas vezes. É taxado. Como. O azarão. Olha ali. Olha ali. Apareceu uma rachadura. Porque você falou. Não. Não apareceu uma rachadura. Porque eu falei. A rachadura já estava lá. Já era um problema estrutural. Mas. Porque nós não falamos do Bruno. Ou seja. Porque nós evitamos. Os profetas caóticos. Nós evitamos. As profecias de destruição. Nós evitamos. Olhar. Para os problemas. A gente evita também. Olhar. Para aqueles que falam deles. Duas atitudes. Podem acontecer. E as duas são de negação. Quando você é. Alvo. De uma profecia negativa. Eu não estou falando de profetada não. Eu estou falando de. Bíblica mesmo. Quando você olha as escrituras. E percebe. Que pelo que a escritura nos diz. Certas coisas vão acontecer. E quando você olha para a igreja. Para a história da igreja. E vê. Nossa. Isso já aconteceu no passado. A gente está caminhando. Para o mesmo fim. E para o mesmo destino. Que nossos irmãos no passado. Já enfrentaram. E com consequências negativas. Você tem dois caminhos. Ou você. Enfrenta isso. E fala do Bruno. Fala sobre a profecia do Bruno. E entende que o Bruno é necessário. E que a posição dele ali. Por mais funesta que seja. É uma função. De cura para a casa. Para a comunidade. E necessária. Ou a gente entra num estado de negação. Nesse estado de negação. Você culpa o profeta. E você exclui o profeta. Quando as coisas estão dando certo. Que era o caso do Jeremias bíblico. As coisas estavam relativamente boas. No tempo de Jeremias. As coisas não estavam degringolando. Não estava parecendo que ia dar tudo errado. Tinha guerras. Etc. Israel já tinha sido deportado. Mas Judá estava firme. O reino do sul estava tranquilo. Era um descendente de Davi. Que estava no trono. Está tudo bem. Na hora que está tudo bem. Ouvir o Bruno falando. Ouvir. Que as coisas podem não dar tão certo. É ruim. Então a gente some com o Bruno. Por quê? Porque quando as coisas estão dando errado. De novo. A gente não quer que o Bruno fale. A gente tem medo. Que o falar sobre um problema. Falar sobre as rachaduras. Falar sobre as questões. As intensifique. Não tem jeito de você tratar uma rachadura estrutural. Numa casa. Se você não cavucar a rachadura. Ou não procurar. Da onde está vindo a fonte. Muitos problemas que nós temos. Nas famílias. Nas igrejas. Em ministérios e departamentos específicos. Nas convenções cristãs. Etc. 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 São problemas estruturais. Que estão gerando rachaduras. Tudo que a gente pode ver. É a rachadura. E a rachadura é um problema cosmético. É um problema estético. Mas. É um sintoma. E sintomas. São indicadores de que. Há uma outra questão a ser tratada. Então falar do Bruno. Ouvir o Bruno. É extremamente necessário. Para o nosso tempo. Não falar sobre o Bruno. É um grande prejuízo. Para toda estrutura. Jeremias profetizou durante muitos anos. Na história de Israel. E ele sempre sofreu. O ostracismo. A agressões. Foi preso. E terminou apedrejado. Os sábios judaicos. Etc. Que preservaram a história. Que não está escrita na escritura. Nos contam que. Jeremias. Já velho. Muito velho. Foi levado para o Egito. No final do livro de Jeremias. Ele fala. Não vão para o Egito. Não vão para o Egito. Eles vão para o Egito. E levam Jeremias com eles. E lá. Ele é apedrejado. Pelo povo. Mas você não tem que matar o profeta. Não vale a pena. Acertar o mensageiro. Olha para a mensagem. Se Deus. Tem falado. Nesse tempo. Sobre. Certas coisas. Não importa se parece. Bom ou ruim. Ouça a voz de Deus. Se ele está querendo. Denunciar questões. Através de muitos brunos. Que ele tem colocado. No nosso tempo. Fale sobre eles. Você não precisa ser o tipo negativo. Que só. Olha para as más notícias. Mas você também não pode. Ser o tipo ignorante. Que acredita que por não falar do Bruno. Você vai evitar. A catástrofe. Que não falar. Sobre os problemas. Vai fazer com que eles se resolvam. Isso nunca. Nunca. Deu certo. Não é agora. Que vai começar a funcionar. Se você gostou desse vídeo. E quer continuar por dentro das análises cristãs do filme Encanto da Disney. Se inscreva nesse canal. E participe de toda essa loucura criativa e cultural. Nos comentários. Sabe. Eu realmente aprecio muito ler o que vocês escrevem. Os últimos vídeos têm tido poucos comentários. Deixa um alôzinho. Realmente vai me fazer muito bem. Siga nas outras redes sociais. Eu estou no Instagram também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho